Elas são o meu Que serei capaz É um triângulo amoroso Funcionando com perfeição Uma me domina, a outra me fascina Mas as duas têm meu coração Uma me domina, a outra me fascina Mas as duas têm meu coração Elas são o meu tudo na vida Pra mim elas são iguais, iguais Se por acaso eu perdê-las Não sei do que serei capaz É um triângulo amoroso Funcionando com perfeição Uma me domina, a outra me fascina Mas as duas têm meu coração Uma me domina, a outra me fascina Mas as duas têm meu coração Uma está no lar, é minha doce companheira Às vezes eu fico com a outra a noite inteira Assim vivemos bem Pois ela sabe, afinal Que a sua rival é a mangueira Assim vivemos bem Pois ela sabe, afinal Que a sua rival é a mangueira Sempre mangueira Que a sua rival é a mangueira Estação primeira Que a sua rival é a mangueira Viva a mangueira E a sua rival é a mangueira Que a sua rival é a mangueira Você condena o que a moçada anda fazendo E não aceita o teatro de revista A arte moderna pra você não vale nada Até vedete você diz não ser artista Você se julga muito bom e até perfeito Por qualquer coisa deita logo palação Mas eu conheço bem o seu defeito E não vou fazer segredo não Você condena o que a moçada anda fazendo E não aceita o teatro de revista A arte moderna pra você não vale nada Até vedete você diz não ser artista Você se julga muito bom e até perfeito Por qualquer coisa deita logo palação Mas eu conheço bem o seu defeito E não vou fazer segredo não Você é visto toda sexta no joal E não é só no carnaval que vai pros baile se acabar Fim de semana você deixa companheira E no bar com os amigos bebe bem a noite inteira Segunda-feira chega na repartição E vai curar sua ressaca simplesmente Você não passa de um falso moralista E vai curar sua ressaca simplesmente Você não passa de um falso moralista Samba Samba Agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Alguém sempre te socorre Alguém sempre te socorre Alguém sempre te socorre Alguém sempre te ocorre Alguém sempre te socorre Outra cultura E você não percebeu Mas samba Samba Agoniza Mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, novo divino terreiro Samba Inocente pé no chão A vida ao guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda tua estrutura Te impulsaram outra cultura E você não percebeu Mudaram Toda tua estrutura Te impulsaram Outra cultura E você não percebeu Nada Olha Para gestora Em O Você ks Vô Vot barbar Você Vë Você Entrou A noite se repete, porque se repete o dia. Tristeza só existe, porque existe. Alegria, a terra é quem dá a vida para a flor. Num coração sincero é que desponta um grande amor. Por existir a vida é que a morte impera. Por haver gente falsa é que há gente sincera. Se não houvesse mar, não haveria embarcação. Se eu não te amasse, não sofreria ingratidão. Muito tempo depois foi que eu descobri Que o mundo pra mim nunca foi nada bom. Eu vivo sofrendo desde que nasci. A somar desengano e desilusão. Os amores que arranjo morrem prematuros É uma luta tremenda pra sobreviver. Eu não tenho passado, presente ou futuro Mesmo assim já seguro que quero viver. A humanidade não é tão humana Cada qual se defende com mais avareza Ninguém se ajuda. Ninguém se ajuda, ninguém se limana Busco lenitivo na mãe natureza. Muito tempo depois foi que eu descobri Muito tempo depois foi que eu descobri Que o mundo pra mim nunca foi nada bom. Eu vivo sofrendo desde que nasci A somar desengano e desilusão. Os amores que arranjo morrem prematuros É uma luta tremenda pra sobreviver. Eu não tenho passado, presente ou futuro Mesmo assim já seguro que quero viver. A humanidade não é tão humana Cada qual se defende com mais avareza Ninguém se ajuda, ninguém se limana Busco lenitivo na mãe natureza Muito tempo depois foi que eu descobri Eu quero viver. Eu não tenho certeza Se eu voltar a teus braços Vou repetir meus fracassos Tudo aquilo que passou Eu sinto-me tão alegre É justo que eu não me entregue A teus caprichos, amor Se eu voltar a teus braços Vou repetir meus fracassos Tudo aquilo que passou Eu sinto-me tão alegre É justo que eu não me entregue A teus caprichos, amor Muito consultei meu coração E cheguei à conclusão Você pra mim morreu Minha vez de sorrir chegou agora Quem perde é quem chora E você perdeu, perdeu Se eu voltar a teus braços Se eu voltar a teus braços Vou repetir meus fracassos Tudo aquilo que passou Eu sinto-me tão alegre É justo que eu não me entregue A teus caprichos, amor Muito consultei meu coração E cheguei à conclusão Você pra mim morreu Minha vez de sorrir chegou agora Embora, quem perde é quem chora E você perdeu, perdeu Lá, 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 lá... Eu estava quase adormecendo Quando a musa veio me falar Continua procurando com carinho Continua que você vai encontrar Sentir o cansaço me invadir E num canto qualquer reposei Imediatamente adormeci, adormeci e sonhei Imediatamente adormeci, adormeci e sonhei Sonhei com uma escola de samba Muitas cabrochas e bambas Despedando garmosa Senti todo o meu corpo estremecer Ao perceber um fabuloso mundo verde cor-de-rosa Na passarela de asfalto O samba é o ponto alto Atraindo a multidão Na maior empolgação da minha vida Eu vi a mangueira, minha mangueira querida Na maior empolgação da minha vida Eu vi a mangueira, minha mangueira querida Eu estava quase adormecendo Quando a musa veio me falar Continua procurando com carinho Continua que você vai encontrar E senti o cansaço me invadir E num canto qualquer reposei Imediatamente adormeci, adormeci e sonhei Imediatamente adormeci, adormeci e sonhei Sonhei com uma escola de samba Muitas cabotas e bambas Ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão Ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão Vendeu o nosso rádio, a nossa cama e o fogão Rasgou a minha roupa e quebrou o meu violão Deu a geladeira pra vizinha Empenhou a televisão Fiquei todo desarticulado Mas seja o que Deus quiser Vou começar tudo de novo Arranjando outra mulher Ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão Ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão Vendeu o nosso rádio, a nossa cama e o fogão Rasgou a minha roupa e quebrou o meu violão Deu a geladeira pra vizinha Eu bagunçou a minha roupa e quebrou o meu barracão Ela bagunçou a minha roupa e quebrou o meu barracão Ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão Ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão Ela bagunçou a minha roupa e quebrou o meu barracão Ela bagunçou a minha roupa e quebrou o meu barracão Ela bagunçou a minha roupa e quebrou o meu barracão Desporta a primavera triunfal São as estações do ano no desfile magistral A primavera batizada e viçosa pontilhada de amores Engamanada majestosa Desabrocham as flores Nos cantos, nos jardins e nos quintais A primavera é a estação dos vegetais Oh primavera adorada Inspiradora de amores Oh primavera idolatrada Sublime estação das flores Oh primavera adorada Inspiradora de amores Oh primavera idolatrada Sublime estação das flores Brilha no céu Brilha no céu O ar do meu Esqueça por Deus por favor O muito que amamos Esqueça por Deus por favor As juras que trocamos Esqueça por Deus por favor Entre nós Eu já esqueci que um dia Fostes minha querida Destruamos nosso lar paraíso Que fizemos com carinho e amor Pois hoje ele é Simplesmente residência da dor O mundo que amamos Brilha no céu Onde é Seja que o tempo é Apoio 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 Esqueça, por Deus, que eu já fui O seu tudo na vida Eu já esqueci que um dia Fostes minha querida Destruamos nosso lar paraíso Que fizemos com carinho e amor Pois hoje ele é, simplesmente, residência da dor O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finjo que acredito Por isso eu vivo a dizer Que o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finjo que acredito O nosso falso amor é tão sincero Isto me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero Eu faço tudo o que ela diz Aqueles que se amam Aqueles que se amam de verdade Invejam a nossa felicidade Por isso eu vivo a dizer Que o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finjo que acredito O nosso falso amor é tão sincero O nosso falso amor é tão sincero Isto me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero Eu faço tudo o que ela diz Eu faço tudo o que ela diz Aqueles que se amam de verdade Invejam a nossa felicidade Por isso eu vivo a dizer Que o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finjo que acredito O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama Ela finge que me ama E eu finge que acredito O nosso falso amor é tão sincero Isto me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero Eu faço tudo o que ela diz Aqueles que se amam de verdade Invejam a nossa felicidade Por isso eu vivo a dizer Acorda, vai ser tudo diferente É olho por olho, é dente por dente Não faço mais opção Rasguei o meu diploma de bobo Não sou mais carneiro Eu agora sou lobo Em qualquer situação Guerra é guerra Pau no burro a ferro e fogo Mudei as regras do jogo Dou cartas na tapiação É lei do cão É natureza não Dou moleza não tem pra ninguém Primeiro eu Segundo eu Terceiro e quarto Eu também É lei do cão É natureza não dou moleza Não tem pra ninguém Assim procedendo Eu vou vivendo muito bem Agora vai ser tudo diferente É olho por olho, é dente por dente Não faço mais opção Rasguei o meu diploma de bobo Não sou mais carneiro Eu agora sou lobo Em qualquer situação Guerra é guerra Pau no burro a ferro e fogo Mudei as regras do jogo Dou cartas na tapiação É lei do cão É natureza não Dou moleza não tem pra ninguém Primeiro eu Segundo eu Terceiro e quarto Eu também É lei do cão É natureza não Dou moleza não tem pra ninguém Assim procedendo Eu vou vivendo muito bem Assim procedendo Eu vou vivendo muito bem Eu vou vivendo muito bem Eu vou me ver Eu vou me ver Eu vou me ver